A Pã Amazônia abrange uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e se localiza na região norte da América do Sul. Possui a maior biodiversidade do planeta e é habitada por 30 milhões de pessoas. Abriga diferentes povos e culturas que ao longo dos séculos convivem em harmonia com a natureza. A Amazônia não está apenas no território brasileiro. Ela ocupa 40% da superfície da América do Sul e é compartilhada pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Toda essa região integrada por esses nove países recebe o nome de Pã Amazônia. Infelizmente, as belezas naturais e culturais deste bioma vêm sofrendo com a violação dos direitos humanos, a destruição de sua floresta, exploração desenfriada de seus recursos minerais e energéticos e a presença devastadora do agronegócio e grandes projetos ditos como desenvolvimentistas. Diante dessa realidade, uma ação em rede deixa de ser discurso abstrato de boas intenções e se transforma em um eixo de fortalecimento de nossas atitudes. A Igreja Latino-Americana abraça a realidade Pã Amazônica e cria em setembro de 2014 a rede eclesial Pã Amazônica, Repan. A Repan é uma rede que quer somar forças, uma rede que quer articular, uma rede que quer capacitar e encorajar todos aqueles que fazem parte dessa rede, mas sobretudo as populações locais, uma rede que quer estar muito perto e uma rede que fez uma opção muito clara, em primeiro lugar pelos pobres e em segundo lugar pela Laudato Si. Essa consciência sobre a importância de uma ação comum da Igreja na Pã Amazônia é fruto de um longo processo de amadurecimento. O documento de aparecida aprovado pelos bispos na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe provoca a nossa Igreja a criar nas Américas a consciência sobre a importância da Amazônia para toda a humanidade. Estabelecer entre as igrejas locais de diversos países sul-americanos que estão na Bacia Amazônica uma pastoral de conjunto com prioridades diferenciadas para criar um modelo de desenvolvimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum. Desde o início, fica claro que o objetivo da Repan é consolidar e fortalecer a ação evangelizadora da Igreja Católica na região amazônica. Para atingir estes objetivos, a Repan articula, apoia e visibiliza ações e iniciativas das igrejas locais e também promove encontros e formações para a articulação das lideranças da Igreja na Pan Amazônia. Uma coisa importante aqui para nós é como estudar mais e conhecer mais a nossa região. Acho que esse ponto é chave. A gente tem que entender como é que algumas relações sociais elas se reproduzem hoje como resultado do passado. Quando a gente fala de Amazônia, nós não temos uma Amazônia. Nós temos diversas realidades que precisam de presenças muito específicas da Igreja. E aí eu entendo o trabalho da Repan como um trabalho em rede mesmo. Uma metodologia que é própria da Amazônia. Viver em rede, trabalhar em rede, buscar respostas em rede também. As formações favorecem momentos para a troca de experiências e também a apresentação das diversas realidades e desafios dos povos, grupos e comunidades a partir dos eixos de ação da Repan que são espiritualidade encarnada com atenção aos povos indígenas e grupos em vulnerabilidade, alternativas de desenvolvimento sustentável, formação pastoral itinerante, direitos humanos, comunicação para transformação, apoiadores dos projetos para a Pan Amazônia, investigação e mapeamento da ação da Igreja na Pan Amazônia. Eu tenho vários segmentos. Então eu junto, eu unifico, formo um um e aí fica melhor, mais forte, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Porque quanto mais experiência para nós, mulheres indígenas, melhor, reforça mais nosso conhecimento e reforça mais para nós dar conhecimento para aquelas nossas parentes que moram mais distantes, que não pode ser impossível ela chegar até aqui que nem nós estamos hoje, por causa da distância. Para quem vive da floresta, a preservação está associada ao uso sustentável que essas populações fazem dos recursos naturais. Eles precisam desses recursos para sobreviver. Na minha visão, o grande desafio dos povos indígenas é a regularização do assentamento do não indígena dentro de terra indígena. Isso é um perigo muito grande de nós indígenas enfraquecer com a conquista que a gente já tivemos no ano de 1988. O maior desafio mesmo hoje para nós que a gente tem nas comunidades ribeirinhas é a falta do poder público. Porque nós sofremos muito com a falta da educação, da saúde, principalmente. Ele disse para a gente agendar um encontro lá com o Conselho de Educação. Nós vamos lá, sim. E aí vem o outro grande desafio. Como você interagir, dialogar com inúmeras comunidades, com várias pessoas pensando diferente, com vários costumes, às vezes até diferentes. E essas particularidades já têm que ser, digamos assim, entendidas, compreendidas, para você poder firmar um trabalho. Então é um grande desafio aí para as organizações que estão aí apoiando. A gente está numa reunião como essa, com a participação de todo mundo que está com o mesmo pensamento e dizer assim, ó, vamos construir, vamos organizar nossa maloca para as tribos voltar a viver, respirar um ar puro, ter liberdade, ter voz de dizer assim, hoje nós estamos num país que nós respiramos um ar puro. Além das populações tradicionais, a Repã está atenta aos desafios das cidades e é principalmente nas periferias que o trabalho em rede se torna mais prioritário. A cidade tem uma realidade dinâmica e é preciso a igreja, no seu ser missionária, entrar na dinâmica da cidade. A evangelização urbana hoje se dá por características muito bonitas de cultivar a união nas nossas comunidades, de acolher as pessoas que procuram nossas comunidades, mas ao mesmo tempo nessa essência missionária de ir ao encontro daqueles que estão afastados. A cidade não é inimiga da evangelização. A cidade é o campo por excelência hoje para a evangelização acontecer e produzir frutos na caridade para a vida do mundo. Perspectiva é uma maior comunhão entre nós em prol daquilo que nos une. A natureza, a casa comum, o planeta. Buscar parcerias, projetos, procurar formar uma consciência mais ecológica, mais apurada. Temos a missão como igreja de defender o ser humano e também a criação. Não separa as duas coisas. Aqui a criação acolá, o ser humano. Nós fazemos parte daquilo que Deus criou. Nós vivemos no lar que Deus criou e temos a obrigação como igreja, porque acreditamos em Deus Pai Criador, de defender esse lar que Deus criou para todos. O cuidado da natureza e de seus biomas está intimamente ligado com o cuidado dos seres humanos, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. A espiritualidade que anima o trabalho da Repan é a espiritualidade de uma ecologia integral, como define o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. A ecologia integral é um novo protótipo de justiça, trata-se de uma ecologia que unifica o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o circunda. Desse modo, evita-se que se entenda a natureza como algo separado da humanidade ou como uma mera moldura da vida humana. Eu acho que é essa a nossa esperança e essa a nossa certeza de continuarmos semeando e contando, sobretudo, com os pobres da terra, porque, biblicamente, nós sabemos que os pobres possuirão a terra. O Papa nos incentiva tanto, nos encoraja tanto e nos conscientiza que nós não podemos fugir e ser indiferentes à grande questão amazônica, do clima, socioambiental, portanto, da ecologia, mas também da presença evangelizadora da Igreja, uma presença mais missionária e mais inculturada também. Todos podemos colaborar com as causas da RIPAM, mesmo as pessoas que vivem fora da Amazônia. Vivemos numa casa comum, o nosso planeta Terra. E nessa casa, como diz o Papa Francisco, tudo está interligado. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos sobre esta iniciativa da Igreja na Pan Amazônia. Discuta com sua comunidade a melhor maneira para fazer parte desta grande rede de solidariedade com os povos da Pan Amazônia. Com os povos do mundo, com sua família, com você. Cuidar do grande jardim que Deus nos deu, lutando em defesa da vida humana, da nossa casa comum. Esta é a vocação da RIPAM. Rede Eclesial Pan Amazônica. Fonte de vida no coração da Igreja. Eu te ofereço, Senhor, tudo que a vida em Ti, meu Deus, sempre me dá, para que tudo o dom aqui oferecido em nossa roça possa sempre germinar. Eu te ofereço a luz do meu amanhecer As águas limpas que eu ajudei a cuidar O pôr do sol, o canto triste da Inambu Que embala os sonhos, feito canção de Niná 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 Obrigado.